Na final da Copa do Brasil, o time do esporte tenta fazer história e feliz mesmo é o Perebinha. Além dessa final, ele foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez e vai disputar a Copa do Mundo. Mas para chegar bem lá no Brasil, a gente está ciente que temos que jogar demais nessa Copa do Brasil. E após a final, vai ter a nossa estreia, os dois últimos amistosos antes da Copa de 2026. E que maneiro é essa parada toda, olha só a taça ali em formato gigante. Vamos lá então para essa final, finalíssima da Copa do Brasil, primeiro jogo no Allianz Parque. E se você está curtindo a série, já peço que deixe o seu like, se inscreva, ativa o sininho, me siga no Instagram. Oh, olha que maneiro. Vire membro também para você ter acesso antecipado a todos os próximos episódios, inclusive a estreia de Perebinha pela Celesta Brazuca. Lembrando que a gente está jogando também no melhor patch já feito da história para a PES 2021, é o Goggles Patch. E você adquirindo pelo link na descrição, além de ter o menor preço, ainda tem outras coisas. Como mais atualizações futuras, tem também direito a suporte via WhatsApp, tutorial de instalação e pode me chamar no Instagram se tiver qualquer dúvida que eu estou esclarecendo para todo mundo. Agora chega de enrolação, vamos que vamos para cima do verdão, nessa atmosfera onde sai até fogos ali. Caraca, mano, que maneiro. Autorizou, hein? Bola rolando. Final da Copa do Brasil, primeiro jogo. É para morder os caras, é para decidir, Perebinha. A gente está dando passe, a gente é um dos artilheiros, estamos na disputa também. E depois vamos ver como está a nossa situação. Aí está o Palmeiras com o Aníbal Moreno. Tentou a cutucada ali, marcação tirou, voltou de novo. Era o Rony experimentando. O goleirão já manda essa para o Perebinha. Bora escorar de cabeça. O time tem que saber sair jogando. Perebinha correndo por aqui. O Romarinho ajeitou. Opa, toca não, que estava impedido. Agora sim. Posição legal do Pericão para cima deles. Perebinha entortou. O Vanderlã. E o Juizão volta e marca a falta. A gente já ia passando igual um rolo com pressor para cima dele. O Almeiras já perdeu a posse de bola. Estou gostando desse início do esporte. O time está conseguindo também atacar. Não é só ficar na retranca. E olha só essa bola no Perebinha. Bateu de primeira. Está lá dentro. É gol do esporte. Dele. Vai. Somanda. Esporte. E pode ser o gol mais importante da história para o time. Pode ser o do título. O Almeiras dá mais um chute tranquilo. Até agora finalizações deles. Está indo todas para o meio. Está suave. Perebinha. Subiu mais alto que todo mundo. O esporte bota essa bola no chão. Perebinha encosta. Chama na tabela. Já está de passagem também. O lance ali pode ser interessante. Se caprichar, a gente está passando. Perebinha dispara. Segura, meu garoto. Linha de fundo. Quem é que vem? É o Murilo. Vai vir para dentro. Vai vir para dentro. Perebinha atenta ao corte. Não passa não, cara. Bola no Veiga. Rafael Veiga já perdeu essa posse. E vai, Perebinha Júnior. Segura, meu garoto. Tem marcação aqui. Ele gira bem tocando para o Romarinho. Estou passando também, Romarinho. Tocou em cima, cara. Eu esperando ele mandar para a gente correr. Vai disparar, Perebinha. É contigo, moleque. Matou ela na caixa. Já deu aquela distribuída. O esporte vem para o segundo tempo no ataque. Não. Vai, vai, vai. Pega, pega. Bora para dentro. Vamos lá, Perebinha. Já ajeitou. Caprichou, bateu, golaço. É gol do esporte dele. Pericão, o malvadão. Partiu para dentro. Ajeitou para a perna esquerda. E ele mete o segundo. A vantagem só aumenta a situação do Palmeiras. Vai ficando complicada. A Perebinha decidiu jogar hoje, hein. Quando ele parte para cima, mano. Esquece. Olha aí. E aí o time toca, toca. Mas vamos lá, Pericão. Está disparando, moleque. Já puxou para a perna direita. Explodiu, voltou, Romarinho. Estou contigo. Recebe, Pericão. Está protegendo. Vai, vai. Bate para a defesa do goleiro. Mas está bem demais o Perebinha. E aí vem a cobrança na primeira trave. Perdeu o gol, meu camisa 8. Ele chegou a finalizar sozinho. Vai terminando no Allianz Parque. 2x0 para o Sport. Pericão. Encostou essa. Está de sacanagem, né, velho? Manda essa bola em cima. Mandou lá na frente. Aí complica. Olha o Veiga. Tocou para o Rony. Perdeu uma chance de ouro. E fim de papo. Pericão da massa. Eleito craque do jogo. Meteu duas bolas na rede. E agora na Ilha do Retiro. A gente pode perder por até um gol de diferença. E, manos, é o seguinte, hein. Para essa decisão vou meter um novo par de chuteiras. São 100 variações de chuteiras aqui. Uma mais bonita que a outra. A gente está normalmente utilizando da Nike. O Pericão está para fechar o patrocínio com eles. Eu queria uma vermelha, mano. Mas, ah, tem uma aqui rubro negra, né. Mas essa aqui é um modelo que eu não curto tanto. Eu gosto mais daquela estilo botinha. Mas não vai ter não, cara. Na cor vermelha é complicado, ó. Tem ali cor rosa. Tem uma roxa. Ah, eu vou com essa, hein. Eu vou com essa. Perebinha chuteirinha roxa. E é nesse momento que até o presidente do esporte chama ali. E vai meter o louco, hein. Mandando papo reto para todo mundo. Eu quero que vocês ganhem. A gente tem condição de vencer. Perebinha ali, ó. Perebinha só concordando com o presidente. E vamos para cima, né. Uma razão. O leão ali, ó. Cara, vestiário muito bem feito. Isso aqui é só nesse pet. Ilha do Retiro. Uma noite que pode entrar para a história do esporte. Tem a conversa ali no vestiário. Todo mundo concentrado. E eu vou falar para tu, mano. A gente vai vir para cima dele, sim. Galera toda empolgada. Aí o nosso goleirão. Se não deixar passar nada ou só um gol. A gente já conquista esse título. Mosaico do leão também. Os caras da torcida, mano. Está fazendo a diferença. Olha só que maneiro. De todos os lados. Vamos conquistar essa Copa do Brasil. Autoriza o árbitro. É bola rolando. Finalíssima. Jogo da volta. Teve uma falta aí logo no início. Sem bola, né? O Palmeiras já começou pegando. Aqui o esporte domina. Pericão encostou. Já girava para chutar, mas o Murilo estava em cima. O Estevão vem buscar. Está o Zé Roberto. Está ali o Felipe Anderson. De olho nesse time forte do Palmeiras que já começa atacando. Tentando a bola ali. Vai suave no nosso goleiro. Manda essa para o Perebinha. Sobe escora de cabeça o pericão da massa. Vai meter o louco um bolão para o camisa 10. Mas ele é desarmado. Palmeiras chega. Vem o chute do Zé Roberto. Do Zé Rafael, aliás. Completamente torto. Mas é uma parada que o nosso time tem que ficar ligado. Se deixar espaço, o Palmeiras vai começar a gostar do jogo. O esporte vai tocando. Aí tem toque. Ah, está começando a fazer gracinha, mano. Os caras começando a dar passe de calcanhar. O Palmeiras. O Palmeiras vai para cima. Está dando motivação para o adversário. Botou o nosso goleiro para trabalhar de novo. Não pode fazer uma parada dessa, né? Pelo amor de Deus. Começar a fazer gracinha com 10 minutos, 20 minutos de jogo. O time tenta sair da marcação ali do Palmeiras. Perebinha Júnior. Garoto domina. Vai correndo. Vamos achando quem é que vem junto. Todo mundo aqui, ó. Marcado. Galera toda. Perebinha. Solta essa bola no latera. Cara, eu estou errando demais, mano. Eu estou mandando muito forte. Dispara. Vem, vem, vem time. Vamos lá. Pericão tentando sair da marcação. Cruzamento para ele. Antes aí, o zagueirão do Palmeiras. Galera toda focada. Mais uma para o esporte. Perebinha passando. No facão, no facão. Boa, garoto. Capricha. Meteu na área. Vai sobrar com o rubro negro. Vem, vem no talento. Perebinha ajeitou. Vai caprichar. Meteu bola. Tabela. O esporte pressiona. O esporte quer o gol. Finalzinho do primeiro tempo. Bola fechada. O nosso camisa 8. Se escorasse ela, mano. Ia matar o goleiro Everton. Mas segue 0x0. Fim de papo no primeiro tempo. O título vai ficando com a gente. Segunda etapa, hein. Já tem bola ganha. Perebinha estilo futsal. Mete essa cavadinha ali. E já passou. Já pedindo ela na ponta. Vai para cima deles, meu garoto. Vai para cima. Chegamos aí a metade do segundo tempo. Estamos segurando os caras. 0x0 ainda. Palmeiras vai recuperando essa bola. O nosso passe não está funcionando hoje, né? Parece que o segundo jogo o time ficou mais retrancado. Perebinha não está concentrado também. Está errando muito o passe. E está correndo igual doido ali, ó. Mais uma para o time. Já perderam no pé de ferro. Vai dando chance para o Palmeiras, né? Vai brincando aí. Daí não brinca. Chuta para frente. Isso. Perebinha. Pegaram, moleque. É tudo que a gente queria aí para segurar um pouquinho, né? Para fazer uma cera. Felipe Anderson é advertido. Mas só de boca. Nada de cartão. E o reloginho vai passando. Aí já um pouco da experiência do Perebinha, né? O moleque é novo. Mas já sabe as manhas. Palmeiras está chegando ali. E olha o perigo. Cavadinha na área. Afasta a defesa. Vamos, vamos, vamos. Bora. Bora, Perebinha. Segura, meu garoto. É na técnica, é no talento, é na malandragem para não dar bola para o adversário. Perebinha ali, sozinho. A bola vem quadradinha, quadradinha. 83 minutos. Aí Perebinha aparece. Vamos escorar. Passou dele. Sobra para o Palmeiras o Dudu ali. Errou o passe. Vamos, esporte. Pode encaixar o contra-ataque. Tem lançamento para o Perebinha ou para o Camisa 55. Para nenhum dos dois ela sobra com o goleiro Everton. Rapaziada, minutos finais. Vamos que vamos. Bora que bora. Tá ligado que esse time, ele é embaçado. Perebinha Júnior. Tabelou. Vai pintar o gol. Ai, ai, ai. Pode acabar, Juizão. Pode acabar essa bagaça. Fim de papo. Um ano que começa virando a vida do Perebinha. De quase banido do futebol, ele conseguiu provar sua inocência. E tão tarde do que nunca, tão cedo do que nunca, já sai comemorando mais um título. E esse é o primeiro da carreira, eu tô achando, hein. É o primeiro, cara. A gente foi vice da Série B. O primeiro título da carreira de Perebinha Júnior. É o título da Copa do Brasil para o esporte. Isso, ó. Vamos lá, moleque. Para levantar a taça da Copa do Brasil. No melhor pet da história para a PES 2021. Link na descrição. Google's Pet. É imersivo pra caramba. Olha só essa taça ultra realista da Copa do Brasil. Todos os detalhes extra campo, né. Desde os scoreboards dos placares também. As placas de publicidade. Esse entrance que os caras chamam. Que é ali atrás, né. O palco do show da Copa do Brasil. Perebinha Júnior levantando também, moleque. Vencemos, rapaziada. O primeiro título de muitos na carreira. E aí, Perebinha dando entrevista, sangue, suor e lágrimas para essa conquista da Copa do Brasil. E só olhando, manos, que o Brasil realmente tá na final. Tá na final não, né. Tá na Copa do Mundo. Seleção Brasileira ali, ó. Terminou as eliminatórias em segundo lugar. Só atrás da Argentina. Vão para a Copa Uruguai, o Equador e o Chile. Vai lá para aquela disputa de playoff. E a artilharia da Copa do Brasil ficou com o Perebinha Júnior. Sete gols marcados. Deixando ali o Adson em segundo com seis. Então, segunda artilharia da vida do Perebinha. E nas assistências, a gente ficou em quarto. O primeiro foi do nosso time, o Romarinho. Com um passe a mais que o Perebinha Júnior. Mas, ó. Ó, se liga. Títulos individuais. Perebinha, o melhor jogador do torneio. A gente ficou, além de ter ficado, né. Na seleção, a gente foi eleito o melhor jogador. E deixamos aí mais três jogadores do esporte. Lucas, André, Alain, Ruiz e o Felipe. Mas é isso, manos. Rapaziada, primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch aí para a PES 2021. É o mais completo. É o mais imersivo. É o top dos tops. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tem mais uma lista com outros patches e option files nesse único link aqui. Caso o seu PC não rode o PES 2021. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.